Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer estes pompons bem fofinhos que podem ser de vários tamanhos e no final darei algumas ideias de como utilizá-los em enfeites para fazer os pompons nós vamos precisar de lãs coloridas e tesoura então vamos começar, escolha a lã, pegue uma ponta dela e comece a enrolar em sua mão dessa forma sem apertar muito para que depois consiga tirar facilmente de sua mão neste caso eu dei 60 voltas com a lã em minha mão depois de enrolar, corte e pegue um pedaço de fio para prender no meio de toda a lã que você enrolou puxe com cuidado e tire a lã da mão amarre bem forte para que os fios de lã não se soltem agora é só cortar no meio das voltinhas dos fios de lã e depois é só ir juntando as pontinhas e ir cortando para dar a forma do pompom pompom pronto, mas se você quiser que ele fique mais fofinho é só ir cortando mais as pontas de seus fios este outro pompom eu fiz dando 100 voltas de lã e ele ficou bem mais cheio e fofinho outra forma de fazer pompom é utilizar um garfo para enrolar a lã e fazendo dessa forma o pompom fica menor neste caso dei mais ou menos 40 voltas com o fio de lã e então é só fazer o mesmo processo amarrar com um pedaço de fio no meio de toda a lã enrolada e depois cortar para modelar o pompom estes pompons menores fiz com mais ou menos 40 esforços de lã 23 voltas. Agora vou dar algumas ideias para utilizar os pompons. Você pode amarrar um fio de lã maior no meio do pompom para criar um marcador de página. Outra forma de fazer marcador de página é colar o pompom long clips. E você também pode aplicar o pompom em lápis ou canetas. Pode utilizar como chaveiro ou então como pingente para enfeitar o seu estouro ou a sua bolsa. Se tiver base de anel é só colar o pompom pequeno nela e para essa última ideia utilizei este vidrinho que tinha em casa e estes arames decorativos. Fiz alguns pompons pequenos e colei nos arames para criar este arranjo delicado, que ficou super fofinho. Então é isso pessoal. Estes pompons são super fáceis de fazer e dá para utilizá-los de diversas formas criativas. Espero que tenham gostado dessa dica. Se gostou clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima pessoal. Tchau!